Oi, eu sou a Mari e esse é o canal Interno Ivante. Hoje está sendo um dia muito entusiasmante para mim, eu tomei minha primeira dose da vacina. Então eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre as mulheres no processo de criação das vacinas. Cada vez mais, aos poucos, as mulheres têm ganhado espaço nas ciências. No Instituto Butantan, por exemplo, em São Paulo, elas ocupam 71% dos cargos de pesquisador científico. Infelizmente, no Brasil, a desigualdade de gênero é bastante marcada também pela ciência. Apenas 14% dos cargos são ocupados por mulheres cientistas. Bom, mesmo com todas essas dificuldades, muitas mulheres, não só no Brasil, se destacaram agora para a busca de soluções para esse novo vírus. Uma dessas mulheres, que é quem eu estou desenhando aqui hoje, é a cientista húngora Kathleen Karikó. Eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome dela. Ela estava na frente do desenvolvimento de uma tecnologia inédita, que é a do RNA-messageiro. A pesquisa dela já faz mais de 40 anos, mas ela nunca teve muita credibilidade, por ser uma tecnologia totalmente nova no campo das vacinas. A diferença entre essa nova tecnologia com as outras vacinas é que, em vez de entregar algumas partes do vírus prontas, ou o vírus em si inativado, esse novo jeito de fazer vacinas usa o próprio maquinário das células do corpo para fabricar o tal antígeno, o composto que será visto pelo sistema imune e dará início à criação de anticorpos específicos. E, graças à persistência da cientista com a pesquisa do RNA-messageiro, menos de um ano depois do início da pandemia, já existiam vacinas sendo criadas com essa nova tecnologia. Hoje, vários cientistas acreditam que a Kathleen deve receber o Prêmio Nobel de Química por sua contribuição à ciência. Ah, e não só a vacina contra o novo vírus, mas essa nova tecnologia pode contribuir com o avanço da cura de outras doenças. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e assinar o sininho das notificações, curtir e comentar. Um grande abraço! Um grande abraço!